Eu vou contar a história toda e vou tentar ser rápido. Eu tô contra o aluno horário porque eu sei que tem muito assunto. Não, o programa é seu. É, então eu sei. Hoje é sexta, pô. Eu vou ficar aqui até amanhã. Não, não, não. Eu não posso, não. A minha mulher me mata. Aqui, o negócio é o seguinte. Vitor Roque era o craque nosso da escolinha do Topazio. Super craque. 11 anos de idade, jogando contra o Sub-15, fazia os gols todos. Foi eleito o melhor jogador da Copa Nike. Era um fenômeno. Super querido. Tô cheio de fodeiro com a caminhada. Quando ele foi fazer 12 anos, ele sumiu. Sumiu. De um dia pro outro, ele sumiu. Ninguém sabia. Cadê o Vitor Roque? Cadê o Vitor Roque? Eu tenho 37 anos de futebol, né? Falei, você tá no Cruzeiro. Quem tá? Tá no Cruzeiro. Aquela turma que tá no Cruzeiro, eu conheço. Pode saber que são eles. Aí vai, liga pra um, mentira, mentira. Forjaram a peneira com o pai chegando com o Vitor Roque. Que era o maior craque que subiu. Filmaram na Globo. Pelo amor de Deus. Onde eu vi, foi. Isso é cora de pau de beijo. Aí o menino, aí entrei na justiça. Fiz o capeta. Levei na infância e adolescente. Ameacei o pai. Ameacei todo mundo e nada. Aí, de repente, ele aparece no Cruzeiro. Aquela história toda. E tinha aquela Aperfute, que chama, né? Acho que não é Aperfute, não. É um conselho dos gestores de base. Tem um outro nome, esqueci o nome disso. Eram os gestores de base. Os gestores de base reuniam e falavam o seguinte. Quem roubasse o jogador, o time que roubasse era boicotado. É o famoso aliciar. Exatamente. Tem um nome nessa associação. E o Brax fazia parte dela e era da nossa base. E falou assim. Todos os clubes não vão participar da Copa BH de Juvenil. Por causa do Cruzeiro e pediram para não participar. Não teve a Copa BH. A Copa Nike, todo mundo não queria participar. Então, a situação foi ficando feia, cheia de problemas. Eu estou no Rio de Janeiro e vi o Itaí de longe, que eu conheço de longa data. Entrei no avião e eu falei assim. Pô, não quero encontrar o Itaí, que eu estava macho com essa situação. Vou acabar brigando. Aí, eu sento na cadeira e eles estavam com problema. Lembro que a base estava senta na minha cadeira no avião. Entrei, escapei dele. Ele estava até com a Edilson. Sentei na minha cadeira. De repente, na hora do voo sair, aparece o Itaí. Ele estava sentado do meu lado. Por coincidência. Nossa, que inferno. Que infelicidade. Posso sentar aqui? Falei, pode, Itaí. Aí, falei aqueles impropérios que não preciso falar. Aí, eu já tenho liberdade, porque eu conheço ele há muitos anos. Aí, ele falou, Salom, você está com raio de mim? O voo era longo, Salom? Não, é RIBH. Aí, ele falou para mim e falou assim, Salom, posso ir no seu escritório amanhã cedo? Falei, pode, perfeitamente. Tá bom. Dez horas da manhã, ele entrou no meu escritório. Falou, desculpa, aconteceu isso, eu não tive culpa. Aquela história toda. O que você quer para a gente fazer um acordo e resolver isso? Que eu também não posso ficar sem estudar as categorias de base e tal. Quanto você tem, menino? Ah, tem 70. Então, eu aceito a metade. Eu não faria isso para mim, mas para o América eu sou obrigado a fazer. E fiz. E ele falou, Salom, vou comprar mais 10, mas não tem nada a ver. Ele comprou 10, ele ficou com 45, eu fiquei com 35, América, e o menino com 20. Fechamos. Esqueci o assunto, aquele assunto foi, tá certo? Foi para frente, tocou. Aí ele assinou, depois passou para o presidente. Ficamos. Se tiver dificuldade de renovar, vieram até atrás de mim. Eu falei assim, eu não ajudo porque eu não vou dar dinheiro para quem me roubou. Porque prometeu dinheiro para o cara. E eu sabia que era o André Cury, com aquela turma toda. O Sandro era, ela sabia tudo o que tinha acontecido. Mas era o André Cury, com o Francisco, com o Godoy, com a turma toda. Com a turma toda. É. E aí, o menino foi. Quando foi agora, me ligou o Paulo André, Salom, até Paraná está querendo depositar o dinheiro do menino. Falei, o que eu posso fazer? Nada. Aí, o Petraga me ligou. Salom, não estou depositando o dinheiro do menino. Ele é meu amigo de 200 anos. Em 92, ele levou o Ricardo e o Ronaldo para montar o time para começar a subir. Sou amigo dele. Nós temos temperamentos semelhantes, a gente briga de vez em quando, mas tem muito respeito. Falei, Salom, eu sei que esse menino foi tirado da América. Você sabe que posso depositar? Que eu estou depositando já, não estou querendo sua opinião. Ele falou, esse menino é um fenômeno. O Cruzeiro vai sentir muito, mas ele é um fenômeno. Salom, é justo que você fique com um pedaço. Você me devolve uma parte, isso aqui é um pedaço? Falei, Petraga, você está me fazendo um grande favor. Eu nunca mais vou esquecer isso. O que você falar, eu faço. Ele falou, não, te dou 15%. Mas você tem que me devolver o dinheiro. Aí, eu trouxe para a justiça, descobriu, estou aqui, deu aquela confusão e tal. Inclusive, o percentual até o Gabriel foi muito correto. Porque eles tentaram tirar parte do meu percentual, por causa do percentual do jogador. O Gabriel foi muito correto, acertou tudo. Depositaram o dinheiro da América. Liguei para o Petraga e falei, Petraga, nem fiz conta. Dividi por 35%, multipliquei por 15%. Está na sua conta. E depositei e mandou o contrato. Ficamos com 15%. É isso que aconteceu. E aí, eu fico muito feliz, porque é a vitória, é a vitória da correção. Você está entendendo? Eu fui correr desde o primeiro dia. E o Petraga, sempre com ele, eu fui correto. Um dia, ele me ligou e falou, sabe, eu estou querendo uma parceria no Arthur. Falei, com você eu faço. Se você quiser, pode só me ligar que eu faço parceria com você no Arthur. Entendeu? Então, isso é a história que nos traz. Então, eu fico feliz. Porque é uma vitória para o América também. Você está entendendo? E depois, ele não andou com o negócio do Arthur. Mas, se fizer, eu vou fazer. Que é uma retribuição. Ele me paga uma parte. Nós ficamos juntos com o jogador. Não tem problema. O América tem 15% do título. Mais ainda aquele percentual de formação de Arthur. Como o menino foi tirado com 12 anos, eu tenho que fazer a conta. É pequeno. É pequeno. Mas, pensando nos 15% de um jogador que, nessa primeira janela que surgiu aí, surgiu a história que o Atlético Paranaense pode vender ele por quase 50 milhões. Não, eu acho que o número hoje já teve oferta entre 20 e 30 milhões. Então, eles querem mais. E o Petraca sabe vender bem melhor que eu. E acho que ele quer pôr cláusula de desempenho, coisas desse tipo. E ele falou, Salom, ele me ligou outro dia e falou, Salom, eu recebendo proposta do menino, mas só vou vender na janela do meio do ano, porque agora as propostas são pequenas. No meio do ano é mais forte. São dois caras, né, Marcão? Preciso concluir. São dois caras hoje que é tiro certo. É o Vitor Roque e o Hendrick. São dois caras que não dão erro. E o Hendrick já está negociado com o Real Madrid. E o Vitor Roque certamente vai seguir esse mesmo caminho. Salom, você fala agora da possibilidade de fazer essa parceria com o Petralha em relação ao Arthur. É possível fazer isso com o Menin ou com o Ronaldo Fenômeno? Porque teve um tempo que a América cedeu muitos jogadores para Cruzevaz, Atlético e Cruzeiro. E hoje em dia isso não tem acontecido mais. Se o Menin chegar e propuser, vou falar o Menin que tem dinheiro, chegar e propuser uma parceria dessa. É, eu falo o seguinte, eu não quero mais usar outro clube para fazer isso, tá certo? Eu quero firmar o nome do América como formador e vendedor, tá certo? Então, tem um motivo para eu fazer com o Atlético Paranaense. Que é uma retribuição ao que foi feito no Vitor Roque, tá certo? É diferente. Agora, quer comprar o meu jogador, vender para o Atlético Cruzeiro e tal, não tem problema nenhum. O Atlético ficou com um pouquinho de raiva de mim, por causa do negócio do Ademir. Que o Rodrigo me ligou, nem para nós conversar. Queria que eu vendesse o Ademir em 2021 e liberasse o Ademir em troca de algum dinheiro para ele jogar no Atlético. Falei, ô, Rodrigo, eu estou abrindo mão porque o Ademir não vai renovar comigo para eu não cair. Eu dependo do Ademir. O Ademir jogando a bola. Então, a América não recebeu um centavo pelo Ademir, mas em compensação não caiu. Sim. E ganhou a premiação e tudo. Então, valeu. Quando eu tive uma proposta do Palmeiras no Ademir, entre 4 milhões, era uma avista. E o presidente do Palmeiras me ligou e falou, o que é isso? Pô, você não vai vender o menino que tá aí? Começou isso. Eu falei assim, ô, Maurício, como é que eu vou vender o menino? Ele é o meu melhor jogador, eu preciso dele para eu não cair. Quase apanhei no América, que chegou em 6. Não chegou do Palmeiras, mas estava falando em 6. Falei, eu não vou vender porque eu preciso não cair. Falei assim, e quase me mataram lá. Depois, eu falo, até o meu pessoal interno. Falei assim, nós queríamos matar você, não sei como é que você fez isso e deu certo. Deu certo. Falei assim, corre é isso, faz parte. É o negócio. Falei assim, correu isso, podia ter dado errado. Podia cair com ele. Podia cair com ele, né? É, ia ser pior.